A partir de hoje você confere o making of do nosso mais novo clipe saudade. No ar, mais um Giro GTG. Roda aí, papaloi! E no primeiro dia de gravação a gente veio direto de um show para um teatro e apesar do cansaço estamos bastante animados com esse novo trabalho. É isso aí, está sendo meio cansativo, mas a gente está muito ansioso para gravar essa nova música, está vindo uma mega produção em cima. Então é isso, estamos tentando fazer da melhor forma possível para vocês. Espero que vocês gostem do resultado final. Saudade chegando! Já peguei o bocejando hoje? Vai pegar oito vezes. Mais um Giro GTG. Sei lá, uma coisa assim, está vendo? G, 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 G.